E aí, tudo bem? Eu tava morrendo de saudade de você. Tá preparada pro nosso dia? Só eu e você. Isso, a gente já planejou. Tá lá, lá do outro lado. A gente já tá planejando tudo que a gente vai fazer, né? E sabe o que vai acontecer? Sabe quem que vai voltar pra casa? Só eu e você. A gente vai dormir junto de novo? No sofá. Isso, e vamos assistir filme de novo? Sim. Então hoje vai ser dia de assistir muito filme. Comer muita coisa gostosa. Pipoca. Lanche. Vamos decidir o que a gente vai fazer agora? Então vamos lá. Vamos entrar no carro. Eu quero ir lá comendo um lanadinho. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha quem tá aqui comigo. Meu super companheiro. Né, Tutu? Sim. E hoje é o dia de filho único. Então, quem assistiu o outro vlog, onde eles fizeram caça ao tesouro. E o prêmio do caça ao tesouro foi um vale-passeio com a mamãe. Né, filho? E chocolate. E chocolate. Então, chegou o dia. E hoje o Arthur vai passar o dia todo comigo. E a gente vai embora pra casa só nós dois. Né, filho? Uhum. E vamos dormir juntos. E vamos aproveitar bem a nossa tarde. E dormir no sofá. Uhum. Então, hoje o nosso dia está dividido da seguinte forma. Já está na hora do almoço. Né? Tutu estava na casa da vovó. Eu deixei o meu marido e Matheus na casa da minha sogra. Peguei Arthur. E nós estamos indo para o... Shopping. Shopping. Lá nós vamos... Isso. Nós vamos almoçar. Aonde nós vamos almoçar? Lá no McDonald's. Depois que a gente almoçar, a gente vai aonde? No cinema. No cinema. Assisti que filme? Homem-Aranha. Doi. O filme do Homem-Aranha. Aí, depois que a gente sair do cinema, a gente vai... Vim pro printão. A gente vai brincar. E aí a gente finaliza com um sorvetinho? Sim. E aí a gente vai embora pra casa ficar juntinho? Uhum. Então, beleza. Cadê você? Tá preparado? Sim. Tá feliz? Sim. Eu também. Eu tava com muita saudade de ficar só eu e você. Então, bora se divertir? Sim. Uhul. Mãe, o que que é Lar Center? É o shopping de imóveis. Ele fica do lado do Center Norte. É o Center Norte que tem imóveis pra comprar. Isso. Muito bem. E no shopping Center Norte é lugar pra se divertir? Isso. Nossa, o Center Norte pode contratar a gente pra fazer propaganda, hein, filho? Uhul. O Center Norte já pode contratar a gente pra fazer propaganda. Você tá muito bom. Por quê? Porque você falou. O Center Norte é lugar pra gente se divertir. Né? Tá feliz? Tô. O que você tá fazendo aí? Papel. Deixa eu ver a sua mistura erva. Nossa. Vamos papar? Uhul. Hum, miam, miam, miam. Bom apetite. O que que você quer, filho? Vou ver o livro do Lucas Neto e do Felipe Neto. Você quer o livro do Lucas Neto e do Felipe Neto? O do Lucas. Ai, filho. Ai, meu Deus. Vamos dar uma volta aqui. Não era onde a gente faz o sorvete. Hum. É muito fácil. A mamãe falou que era. Como chama esse livro aqui? Deu um banana. O quê? O quê de um banana? Um diário. Posso comprar pra você? Sim, deixa eu ver. Pra você começar a ler? Uhul. É muito legal. Isso aqui não é diário. É sim. Tem até o filme desse livro. É muito legal. Tá feliz? Tá. Estamos indo já pro cinema. Sim. Saímos da Saraiva. Depois o Arthur mostra o que ele ganhou, né, filho? Sim. Você mostra? E agora a gente vai assistir? Hum. Filme. Bora? Sim. Filme. Mas você consegue ver a tela. É. Só aquilo dali, ó. Ó, você vai ter que colocar o óculos. Eu ponho você. Tá bom? Mãe, eu só consigo ver aquela parte ali, ó. O que mais você pediu pra gente? Pediu beijos. Ó, eu te dou beijos. Tá bom? Sim. Põe essa água aqui. Mãe, ó. Tcharam. Tcharam. Pena. Vamos agora procurar o sorvete. Uhul. Que a gente mesmo faz. Ai, ai, ai. Aonde é isso? Olha o tamanho da... Deixa eu ver a sua casquinha. Oh, meu Deus. A casquinha, ó. A casquinha de bolacha negrisco. Com Nutella. Amendoim, eu acho. E doce de leite. Caramba, hein, filha? Vai com fé. Caprichei. Eu sou mais simplesinha. Eu vou ficar só no... No sorvete mesmo, no chocolate. Meu Deus. Pentei basquete. Basquete é aqui? Ai, lá no fundo. Já que ele dá pra pintar de slime, a gente vem na Playland. Ó, agora não chama mais Playland? Agora chama Playmania? Não, Playman. Ele é Playland, pelo amor de Deus. Não tô tão velho assim. Você quer esse aí? Vai. Aê, vai. Com calma. Vai. Vai aí, acelera. Aê. Uhul. Chegamos em casa, pessoa. Aleluia. Aleluia. Arthurzinho já tava reclamando de dor de cabeça. O Arthur é assim. O Arthur gosta de passar mal no carro, né, filho? Uhul. Uhul. E como a gente mora muito longe de tudo, então, assim, tudo demora, tudo tem que pegar a estrada. Então, é um pouco mais tenso, né? Mas chegamos. São e salvos graças ao nosso Senhor. Né, filho? Uhul. Já estamos em casa, graças a Deus. A casa está impecável. Olha só. Porque hoje é dia de faxina. Então, eu vou dar aqui, ó. Só um 360 aqui, ó. A casinha está limpa, cheirosa. Olha aqui, arrumadinha. Tudo arrumadinho. Ó, ó. Olha aqui. Tudo arrumadinho. Ai, que delícia. Olha. Tudo arrumadinho. A única coisa que não está arrumada aqui em casa é a sapateira. Porque nós compramos essa sapateira de metal, porque a nossa sapateira que fica do lado de fora de casa mofou, não deu mais certo. Então, a gente está colocando os sapatos aqui dentro de novo. Só que tem muitos pares, eles estavam tudo amontoados. Então, a moça limpou hoje, eu pedi para ela limpar e deixar os sapatos fora, que agora eu vou arrumar os sapatos na sapateira. E o Arthur vai mostrar o que ele ganhou, comprou na Saraiva, né? O que é que você comprou? Dois o quê? Livros. Quais livros? O mágico de um banana. O que é de um banana? Você tem que ler todo o nome da história. Aqui, ó. Começa aqui o nome da história. Diário de um banana. Diário de um banana. E por último... Eu vou mostrar uma coisa especial que eu acho que vocês vão gostar ou não. Porque primeiro eu vou dar uma dica do que é. É um livrão. Mas só que não é. Quer dizer, é um livrão que é um cara que começa com L. Ó, é o Lucas. Eu vou mostrar agora pra vocês. Dois. Por que dois? Porque uma é pra mim, outra é pra minha irmã. Ai, olha, difícil, viu? Aqui, Lucas Neto é controlado, né, filho? É. Não pode assistir todos, não pode assistir toda hora, não é? Tem que variar, porque não dá, Lucas Neto. E se esse cara gritasse um pouco menos, talvez eu gostasse. E depois eu mostro como é aqui dentro pra vocês. Isso. E aí, então, ele tava louco por isso daqui. Aí eu acabei comprando. E a gente não comprou do Felipe Neto porque não tinha. E graças a Deus. É. Porque Felipe Neto aí já acabou, né? Eu assisto ele. É. Aham. E eu comprei um pro Matheus também, porque se não comprasse, vocês já imaginam, né? E ele vai gostar também. Então, é um livrinho interativo desse ser humano aqui. E seja o que Deus quiser, né? E é isso, né, filho? Não. Esse foi o nosso dia. Então, é isso, gente. Nós dois estamos mega cansados, né, filho? Mas foi um dia muito gostoso que a gente conseguiu aproveitar. A gente foi fazendo tudo de acordo com o que o Arthur queria. Então, onde ele escolheu comer, onde ele escolheu brincar. A gente tentou ir no slime, né, filho? Mas não deu. Mas a fila tava cheia, então a gente foi no Playman. É, tinha lá uma youtuber e não tinha condições de ir. Não tinha. Aí, como vai ficar até o final do mês, a gente vai tentar ir depois. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo. Manda beijo pra todo mundo. O que tem que falar? Pra fazer o que aqui no canal? Se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E apertar o sininho pra não perder tudo da diversão. Ai, gente, é isso. Obrigada por acompanhar mais um vídeo. Um beijo. E até os próximos vídeos que agora a gente vai descansar.